Música O maior integrante do Bloco das Vídeos, como que é o seu nome? Stephanie Faz tempo que você desfila no Bloco? Primeiro ano Você de onde? Eu estou morando em Pouso Alegre Pouso Alegre? Pretende desfilar aqui o ano que vem? Com certeza O que você está achando do Carnaval de Leodoro? Sem comentários Muito bom Obrigado Música 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 O que é isso? 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 O que é isso?